Trilho, seca litro Agora eu tô sofrendo tanto, sem os seus carinhos A saudade dói, judia de mim Quem mandava eu te tratar assim? Agora estou arrependido, querendo faltar Quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor, não dá mais pra ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Eu quero seu carinho, eu quero seu perdão Nosso amor é verdade, não é ilusão E essa é seca litro na área Agora estou arrependido, querendo faltar Quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor, não dá mais pra ficar Esteja onde estiver, volte para mim Hoje eu sofro tanto, sem os seus carinhos Volte meu amor, tenha dó de mim Agora estou arrependido, querendo faltar Quero seu carinho, preciso te encontrar Porque sem seu amor, não dá mais pra ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Eu quero seu carinho, eu quero seu perdão Nosso amor é verdade, não é ilusão Trilho, seca litro na área Fica amor, por favor, a noite já vou Fica junto e que contigo me amarro O teu cheiro, o teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, só o que for E bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora